Oi, gente! Eu sou a Aninha Dançarina, eu sou a Aninha Dançarina, sou a Coelhinha Dançarina. Hoje eu tô aqui no animal, é, jangã, não sei, jangã, não sei, eu acho, o que é isso? Esse jogo é muito legal, você consegue escolher lobo, coelho ou macaco, eu escolhi coelhinha, né, ó. A gente vive na floresta, eu já tenho a minha casa, olha aqui, tô me teleportando pra lá, né. Você pode construir só sua casa, hein, gente. E eu já ganhei moeda quando eu entrei no jogo, minha casa não tem parede, é normalzinho assim, gente. Ó, sentadinha aqui, ó, a coelha bonitinha. Gente, como eu comecei a jogar agora, eu não sei se tem desafio ou alguma coisa assim, né. Eu ainda não sei disso, mas eu só sei que eu acho que eu vou lá pro pântano, não sei pra onde eu vou, vamos escolher aqui juntos. Vamos pra... Vamos pra piscina, vamos pra piscina, vamos, vamos, vamos pra piscina, vamos lá, vamos pra piscina. Vamos lá, e eu quero brincar. Ai, nunca. Cheguei, gente, olha que linda piscina. Que legal. Olha o que eu achei, gente. Vou ver se eu consigo subir em cima. Ih, não, não consigo, não. Gente, vamos nos tobogãs. Como é que será que sobe? É por aqui, ó. Vamos no tobogã. Ui, ui, ui. Que máximo. O que será que é aqui? Nossa, tem alguns pétalos aqui tomando sol. Oi, amiguinha, você chegou com a gente na praia. Sim. Ó, eu vou tirar foto com você. Ai, que lindo. Guarda, é o seu álbum de fotos de viagem? Sim, eu tô viajando. Ó, veio a foto aqui pro meu álbum. Aonde você vai? Fica aqui com a gente. Ai, eu quero ir na água. Ai, vamos tomar um sol. Ai, eu não. Eu gosto de serra de carro. Eu vou nesse que tem dois, gente. Ai, meu Deus, é um perigo. Volte aqui, coelhinha. Não é não. Uuuuh! Bluqui, bluqui. Gente, o que é esse videogame? Vamos verificar... O que é isso? Jogar. Jogar. Vamos ver o que é, gente. Eu tô amando demais esse jogo. Vai, nunca. O que é que eu fiz? Você precisa selecionar um lugar, ó. Uma barraca de suco. Barraca de suco. Então, vai lá. Peraí, é minha? É, você tem uma barraca de suco na floresta. Ah, gostei, gostei, gostei. Vou ganhar dinheiro. Vou ganhar dinheiro. Gostei. Esses são os desafios. Toda vez que aparece um joguinho de videogame, um controle de videogame, você pode ir pra um jogo diferente. Isso mesmo, você quer esse, quer esse. Olha, tinha duas misturas. Uau! Você tá rica, Aninha! Tô ficando ricaça! Próximo nível. Próximo nível. Próximo nível. Nível do... Agora eu tenho... Olha, eu tenho copinho de suco. Tá bom, deixa eu mover pra cá. É, por dentro do copo. E deixa eu... Não, ele não quer. Você deu errado. Daí aqui, eu boto aqui. Ah, tá. Que legal, gente. Você tá pedindo que eu ir. Ah, agora sim, você acertou. Ai, que lindo. Obrigada pelo dinheiro. Pra me joinha. Nossa, isso que é muita coisa. Termina esse nível e daí volta pra floresta, tá, Aninha? Tá bom. Meu Deus, quanto cliente ao mesmo tempo. Você não vai dar conta de atender todo mundo. Já tô atendendo. Meu Deus, mal saiu um, já vem o outro. O que é isso, gente? Sai pra lá, sai pra lá. Ô, louco, meu. Tem tempo! Tem tempo! Claro que tem! Ó lá! Você tá chegando no final. Rápido! Rápido! Rápido, Aninha! Ufa, consegui a tempo! Você ainda não atingiu o objetivo. Faltam 80 coisas. 80 moedinhas. Nossa, que bicho estranho. É um leão. Essa é a floresta maior dos bichos estranhos. É um leão, produção. É um leão. Atingi outro nível! Agora volta pra floresta, Aninha. Tô indo, tô indo sair. Isso aí. Fecha, fecha. Fecha. Fecha, fecha. Fecha. Saia. Isso. Pronto, volta e vai se divertir. Você já trabalhou muito por hoje. Acabei de começar. Agora é a hora da diversão. Eu acabei de começar! Mamãe, deixa eu brincar aqui, ó. Você viu que eu sou a rainha? Rainha? Sou a rainha lá. Que linda! Sou a rainha mandando emoji. Vamos desbravar esse mundo? Tem um bicho escondido ali, ó. No meio das plantas, Aninha. Meu Deus! O que é isso? Esta área tem que ter um animal. Um tigre. Vê se você consegue pegar o tigre. Não, aperta no tigre. Vai, próximo. Só que tem que pagar com o dinheirinho azul, né? Vai. Vê se você... É, você não pode ter esse. É. Ah, você... Ah, então vamos pra outro lugar do mapa. Já sei aonde. Aonde? Aqui. Que legal! Você vai... De novo? Não! Tchabum! Meu Deus! Ele é muito radical. Eu vou pra outro lugar. Vamos. Cuidado, não vá para a floresta. Vai pra cá. Pra cá. Isso é o interior. O quê? Interior. Em o quê? Ah, deixa pra lá. Deixa pra lá, Aninha. Você chegou. De novo na água. Não vai cair da cachoeira, hein? Entra nessa casa pra ver o que que tem. Peraí. Olha o que tem pra lá. Um castelo! Cuidado. Vai com todo cuidado. E se ele é mal assombrado? Produção, isso aqui é um jogo. Tcharararão. Tcharararão. Que tcharararão. O quê? O quê? De novo! Para de andar pra cá e pra lá. Ué, o que que foi? Você quer que eu fique parado no mesmo lugar, produção? Sim, quero ficar vendo que linda essa tela. Gente, a produção se sente enjoada de ver esses jogos. Ah, não gostei desse lugar. Não tem nada pra fazer. O quê que é isso? Tocar o regante. Não quero, não. Muito obrigada, não quero, não. Gente, vamos dançar! Dança, 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 aham, aham, oh yeah, oh yeah. Vou dormir na água. Tô mergulhando. Acorda, menina, você vai se afogar. Gente, dá pra trocar de couro o nosso pé. Se é só apertar aqui no seu bichinho, né, aqui, ó, nesse... O meu é um coelhinho, então eu aperto aqui. Não em cima dele, né, gente? Daí eu consigo mudar a cor, eu consigo botar acessório. Gente, eu botei essa coroazinha. Vamos ver aqui o boné. Ah, o boné que eu tava usando. O óculos, o óculos não gostei. O colar. Nossa, o colar é bonito. Ah, massa! E sapato? Sapato é feio. Se você está gostando desse jogo, já se inscreve no canal Ani e Pepe. Pra você não perder nenhum vídeo novo. Tem um lobo aqui! Corre! Corre! Não, bati. Se você for nas canelas. A porta se abriu. A porta se abriu. Quando eu passei. Ah! Vamos pra... Outra cidade. Eu entrei na casa! Freak! Gente, eu sei falar espanhol. Olá, que tal? Eu vou vir pra cá no deserto. Esse jogo a gente nunca, nunca, nunca enjoa. O nome dele vai estar aqui na descrição do vídeo. Agora é o coelho voador, né? Nossa! Ah, que pute! Quero! Mas tchau. Não quero. Vou ficar aqui mesmo. Opa! Colgaram esse? Vamos subir aqui pra ver. Olha! Tô entrando de novo. Eu acho que é uma biblioteca. Se eu não me engano, a gente é uma... Bibli... É biblioteca? Biblioteca. Biblioteca. Que lugar mais lindo! Tem uma TV! Tem a TV! Ah! Ah! E tem um quadro. Você consegue escrever no quadro? Peraí, produção. Peraí, peraí. Apaixonei. Ai, que lindo! Tem uma gaiola quebrada. Pega ali o giz. A canetinha. Tem uma gaiola quebrada. Onde? Ali, ó. Será que fugiu daí, meu Deus do céu? Sai daí, Aninha. Sai daí, Aninha. Sai daí. Já fugi, eu vou, peraí. Ufa! Nossa, que produção medrosa. Vai que tem o quê? Um super animal... Tá maluca? Pássaro voador com milão de coelhos rosas com asas. Jesus! Ai, que divertido! Essa floresta é linda, mas eu acho um pouco assustadora também. Olha que legal essa parte. Que lindo! Cuidado, você vai cair no buraco! Não cai, ó, produção. Ah, você tem asas? Vê se você voa. Pula. Não consigo. Não dá pra pular. Não dá pra pular. Dá sim, quer ver? Aqui, a molinha. Pula na molinha. Parece que tava com um soluço. Nossa, chega, chega. Olha! Você encontrou a rainha da neve, a rainha de gelo. Pai, por que que ela tá no calor? Olha, ela tem até uma coroa. Que linda que você é, dona rainha loba. Eu tô apaixonada e eu sou menina também, né? Ela é muito linda. Você não consegue sair de perto dela, não é? Tô braba. Não fique, não faça isso para a rainha, coitada. Não, tô braba por quê? Porque você não gosta mais de mim. Ah, você é bonitinha. Ela é lindona. Ué, ué, ué. Ué. Vou botar aí de cima, ver se você quebra uma asa. Não dá, produção. Olá, produção. Tá vendo que eu tô tentando andar, ó, mas não dá. Eu, ele é um... Tem um coelho aqui com catapora. Ele é um coelhinho inconsciente. Ele não pula, ele não é radical. Hardcore. Ai, ai, Aninha. Vamos dormir já? Tá de noite? Põe seu coelhinho pra casa, pra dormir? Não tenho casa. Claro que tem. Você construiu aquela casa sem parede? Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Não tinha parede. E nem teto. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não. Porque na casa não tinha chão. Ninguém podia fazer pipi. Porque penico não tinha ali. Ai, que casa linda. Deita ali. Coloca o soninho. Boa noite, galerinha. Boa noite. Tchau. Dá tchau, produção. Tchau, gente.